Minha voz Eu vou com ela o mundo viajar Pois no meu canto encontrei um lar Eu vou com ela o mundo viajar Pois no meu canto encontrei um lar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tal qual o vento corre sem direção Percorre todos os caminhos do coração Tal qual o vento corre sem direção Percorre todos os caminhos do coração Minha voz é um barco que não encontra cais Vai veloz e carrega tudo que me faz feliz Minha voz é um barco que não encontra cais Vai veloz e carrega tudo que me faz feliz Minha voz é um barco que não encontra cais Vai veloz e carrega tudo que me faz feliz Minha voz é um barco que não encontra cais Minha voz é um barco que não encontra cais Minha voz é um barco que não encontra cais Minha voz é um barco que não encontra cais